A Ministra da Cultura, Carolina Serqueira, reiterou nesta terça-feira em Luanda o compromisso para o resgate dos valores e identidade cultural de forma a elevar e exaltar a angolanidade. A governante fez este pronunciamento no ato central do Dia da Cultura Nacional. Nós pensamos que com o evoluído dos tempos, com a formação dos nossos quadros e sobretudo com um grande sentido de dever e de missão, nós podemos continuar a fazer da nossa cultura nacional uma força para a valorização da nação angolana e principalmente para a inclusão social. Informou estarem criadas várias legislações de âmbito cultural que, aprovados, vão regular os caminhos a serem seguidos e os modelos a adotar no Orçamento Jurídico Nacional. Salientou a lei da religião, crença e culto que se encontra em fase final da sua aprovação na Assembleia Nacional, a lei das línguas nacionais, a lei das autoridades tradicionais, a lei dos museus, entre outros diplomas. A jornada que se comemora sob o lema, pela preservação e valorização da memória histórica do angolano, exaltemos a cultura da paz para a paz na cultura, contou com a atuação da poetisa Ilda Lemos, Mito Gaspar, Constantino, Toti Samed, Edmazia Mayembe, a banda Searte, a exibição do balé nacional de Angola e do grupo de teatro Horizontal Zingambandi. Durante o ato, foram ainda distinguidos com diplomas personalidades culturais que se destacaram ao longo dos anos para a valorização e preservação da identidade cultural.